Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar falando sobre o porão dos quadros. Na verdade, eu quero contar para vocês a minha experiência após ter comprado dois quadros no porão dos quadros. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se realmente o porão dos quadros é confiável, se realmente o porão dos quadros é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e te quebra aí eu vou estar te dando um alerta que vai estar impedindo que você caia em golpes ou perca o dinheiro aqui na internet. Gente, esse negócio de golpe está tão sério, né? Hoje em dia o negócio está tão esquisito que eu já quero começar o meu vídeo te fazendo aí o primeiro alerta. Porão dos quadros, gente, é um site, é uma empresa onde que vende quadros lindos, maravilhosos, de excelente qualidade só no site oficial do porão dos quadros. Você não vai achar quadros do porão dos quadros sendo vendidos em OLX, Mercado Livre, enfim, em lojinhas do seu bairro, não. Os quadros do porão dos quadros só é vendido no site oficial que eu vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo, tá? Então, muito cuidado na hora que você for comprar um quadro dos porão dos quadros, gente, muito cuidado mesmo. Compre no site oficial, tá? Eu já perdi dinheiro na internet, eu já comprei coisas que nunca chegaram, coisas que eu não consegui pedir reembolso. E a gente fica com cara de tacho, então, muito cuidado, né, na hora que você for fazer a sua compra aí dos seus quadros. Compre no site oficial do porão dos quadros que eu estou deixando aqui na descrição para vocês, tá bom? Gente, há mais ou menos um mês atrás, um casal de amigos meus, né, casaram, e eu fiquei muito em dúvida na hora de escolher um presente, porque eu queria realmente agradar, eu queria dar um presente que realmente fosse agregar na vida deles. E uma amiga minha de trabalho, né, uma colega minha de trabalho, ela falou pra mim, né, que tinha comprado quadros maravilhosos pra enfeitar a casa dela no porão dos quadros, que realmente era de excelente qualidade, me deu o site. E quando eu cheguei em casa, né, eu vi lá, né, vi as explicações, vi de que que é feito, qual que é o material que é feito os quadros, vi os desenhos dos quadros, as várias opções, né, de telas que tem lá pra você comprar. E fiz a compra de dois quadros, um pra presentear esse casal de amigos meus, que estavam casando, e um pra mim, pra eu decorar a minha casa. O meu, gente, chegou muito rápido, tá? Em menos de 10 dias já estava na minha casa. E eu percebi o cuidado, gente, na embalagem, né, quando eu recebi a embalagem eu já percebi o cuidado, o carinho, né, quando eu abri eu fiquei maravilhada com a qualidade do quadro, e também, né, o casal que recebeu o quadro de presente também me fez toda essa descrição, que amaram o presente, que amaram, né, igual eu amei a minha tela. Obviamente eu comprei duas telas diferentes, né, gente? E resolvi gravar esse vídeo pra me estar dando esse depoimento, tá, gente? Que eu adorei. Achei, sim, que vale muito a pena o dinheiro que você paga nos quadros. Achei que realmente o porão dos quadros é confiável, é uma empresa que você pode estar confiando, que realmente chegou na minha casa. Eu fiquei muito surpresa, eu achei que foi muito além da minha compra, tá? O cuidado que eles têm na entrega, enfim, na embalagem, tá? Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com a minha compra no porão dos quadros. Mas, como eu falei pra vocês, quando você for comprar a sua tela, quando você for comprar o seu quadro, né, compre no site oficial do porão dos quadros, que eu estou deixando aqui pra você, pra você ter essa mesma impressão, pra você ter esse mesmo contentamento com a sua compra, tá bom? Espero ter te ajudado.